Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um, uma resenha de um livro do Não Virando as Páginas, eu já ia errando no livro do mês, mas graças a Deus eu me lembrei a tempo e pude estar fazendo o trabalho em cima da análise desta obra aqui, de uma autobiografia de um ex-presidente 44º presidente norte-americano, primeiro presidente afro-americano, Barack Obama, Uma Terra Prometida. Antes de tudo eu queria dar alguns toques para você que vier ler o livro do Barack Obama. Primeiro, é um livro bom de ler, tá certo? É um livro muito bom de ler, por três motivos básicos. Primeiro, dificilmente foi o Barack Obama que escreveu o livro, obviamente foi o Barack Obama que influenciou o livro a partir das suas experiências. Neste livro aqui, em especial, dos primeiros quatro anos como presidente dos Estados Unidos, depois ele está fazendo um segundo livro, dizem que serão três livros, eu quero ver se vão ser três livros. Eu indico a você estar lendo uma biografia, eu esqueci até o nome dela agora, mas a minha biografia, o do Barack Obama, que ele vai trabalhar Audácia da Esperança. Vem aqui, eu tinha esquecido, o livro Audácia da Esperança, que naquele livro ele faz uma história da sua família. Inclusive, de uma forma bastante corajosa, ele escreve a situação em que os seus pais, porque o nome do pai dele era Barack Obama sênior e a mãe dele era Andurra, Andurra era uma antropóloga. O Barack Obama, ele era de origem havaiana, né? Ele é um havaiano. E como ela era branca e o pai negro, quando viajaram a África para que pudessem reconhecer a relação deles dois, o pessoal lá na África não reconheceu não. E ele deixa isso aqui bastante claro, todos esses contornos, todas essas lutas, e ele meio que vai dar para você um certo insight para aquilo que você vai ler aqui agora. Mas voltando lá, quando a gente pega uma autobiografia, a gente tem que estar com muito cuidado, porque quem vai redigir essa obra não é aquele que assina esta obra, é um ghostwriter. Então, o ghostwriter, ele vai ser escritor fantástico, então, ele vai ser aquele que vai cunhar, vai trabalhar a redação de todo o livro, a partir das informações não só do Barack Obama, como por exemplo da Michelle também, sua esposa, como principalmente do grupo de pessoas que trabalharam com o Barack Obama no seu período presidencial, seus assessores mais próximos, etc. Sua equipe, né? A equipe que trabalhou, por exemplo, para a vitória dele ao Senado de Illinois em 2004. Pode ser, pode ser que ele esteja aqui, essa galera esteja atuando para poder estar construindo este livro. É um livro bom de ler, mas é um livro que você tem que tomar também um certo cuidado, porque existe uma diferença muito grande entre uma autobiografia e uma biografia. Exemplo, esta aqui, do Walter Isaacson, a biografia do Steve Jobs, para quem gosta de história de grandes expoentes na área empresarial, eu consigo tirar o Steve Jobs apenas desse nicho de leitura, leitura de empreendedorismo, não, eu acho que o Steve Jobs é uma figura histórica a ser avaliada, analisada, percebida, para as mais diversas lentes e perspectivas literárias, mas quando você vê esta biografia, o autor da biografia do Steve Jobs faz um relato muito fidedigno da história e vida desse cara, a ponto de não tecer nenhum comentário acima ou abaixo da realidade, inclusive desenhando a personalidade do Steve Jobs, que não era a melhor das personalidades no que tange as relacionamentos sociais. Ele era um gênio, mas também era um monstro nas suas relações e esse livro deixa isso muito bem claro. Às vezes você vai ler outro livro biográfico, já li outros livros biográficos do Steve Jobs, o pessoal descendo um pouquinho o tom, amansando um pouquinho as histórias do Steve Jobs, mas o Walter Isaacson traz exatamente, constrói exatamente a vida do Steve Jobs como ela é, do lado bom e do lado ruim, o final da vida do Steve Jobs foi muito doloroso, ele fez muitas revisões das coisas das suas, da sua conduta mesmo, da sua relação e acredito sinceramente, eu costumo dizer que Steve Jobs morreu bem, não por conta daquilo e por aquilo que ele morreu, mas pelas transformações de ser humano que ele acabou por ter nos seus últimos dois, três anos de vida. Então, uma biografia ela tem a tendência de ser mais dura. Existe um outro tipo de relato, que são as entrevistas, por exemplo, uma aqui, olha, o protocolo russo, né, aqui é do Dr. Grigori Hotchenkov, que foi o cara que destruiu a ideia russa nas Olimpíadas e deixou bem claro o estilo de doping que os russos fizeram no período do Putin. Quem quiser dar uma lida ou saber um pouquinho sobre o Putin tem um, eu fiz uma resenha sobre um livro do Oliver Stone com o Putin, tá lá, tá pertinho, vou deixar aqui marcado para você procurar. Uma outra estrutura de narrativa, que também é de entrevista, e eu vou usar ela inclusive para fazer um certo diálogo com o Barack Obama, é a corrupção americana do M. Goodman e David Goodman. Todos os dois, obviamente, como é um texto que vai bater muito no George Bush, a gente sabe que são escritores com uma tendência democrata, assim como está tendo agora com o Trump. Não estou defendendo em Bush nem o Trump, estou dizendo que eu não tenho visto, por exemplo, muitos livros de autores republicanos falando de presidentes democratas. A gente até vai falar um pouquinho sobre como a conduta americana tem estado errada. Passa a presidente, entra a presidente, por isso talvez a influência norte-americana no mundo esteja diminuindo, ainda imensa, mas está diminuindo. Mas aqui a corrupção americana, ele é um relato, ele é um relato investigativo a partir do governo Bush, Bush filho, e principalmente naquele arremedo da invasão ao Iraque. Não é a primeira guerra contra o Iraque que foi naquela questão do Kuwait, que aconteceu dez anos antes daquela da invasão do Iraque pelo governo, pelo exército norte-americano, no governo do Bush filho, depois de 2001, depois do atentado às Torres Gêmeas. Os americanos foram à ONU e disseram que um dos grandes riscos do Iraque, além de estar atuando na preservação e no apoio a grupos terroristas, eles também diziam que o Iraque estava fabricando armas químicas. Nada disso foi achado, nada disso foi comprovado. Foi uma basófia do Bush, Bush filho, que acabou por intercursar mais uma guerra, mais mortes, seja lá de que lado for, desnecessárias, dentro de uma política extremamente equivocada que os americanos têm feito nos últimos anos quando se trata de relações exteriores. Bom, aí você tem aqui uma investigação. Existe um outro tipo de livro que não é nem biografia, nem é uma investigação, de certa forma é uma pesquisa, uma pesquisa histórica, que é um livro como esse aqui, o primeiro dos cinco livro do Helio Gaspari, do período da ditadura militar, a ditadura envergonhada. Alguns não gostam quando se fala ditadura militar, mas cada um pensa ao seu modo. Para mim, houve, ok? Então eu não discuto muito sobre isso. Então, esse livro aqui do Helio Gaspari é o primeiro, começa com a ditadura envergonhada e termina em ditadura acabada. Se você tem os livros, eu tenho os quatro livros da Companhia das Letras. O último livro foi editado pela Intrísseca. Aliás, a Intrísseca reeditou os quatro primeiros que estavam aqui pela Companhia das Letras e editou o livro novo, que é o que fecha esses cinco livros do Helio Gaspari, sobre o período da ditadura militar. Eu não sei se a Companhia das Letras, se você só vê a minha fala aí embaixo, se a Companhia das Letras chegou a lançar o quinto livro. Acho que não. Livros baratos, que você encontra baratos no Cebo, livros bons, eu já tenho eles há muito tempo. Comprei alguns em livrarias, outros em Cebo. Esse aqui foi numa livraria, o Ditadura Envergonhada. Mas mais à frente eu comprei alguns no Cebo, alguns a vinte reais. Comprei dois a vinte reais juntos. Livros bons, livros bons. Então ali, são livros históricos, que vão traçar então, a partir de cada um dos seus estudiosos, sejam eles historiadores, sociólogos, ou mesmo empresários, ou mesmo economistas, quando eles vão traçar uma visão iótica a partir de um certo movimento histórico, e ali vão fazer as suas narrativas, obviamente, se apegando aqui a informações de jornais, informações históricas, comprovação junto a testemunhas oculares. O Helio Gaspari é uma testemunha oculado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto